Fala aí galera da VOLTS, estamos aqui com mais um Mundo VOLTS, diretamente da Academia Grace Barra do Cabral. Estamos aqui com o professor Rodrigo Fajardo, mais conhecido como pimpouro, professor Jacás Cabrossi, campeão brasileiro, campeão europeu, campeão sul-americano, isso tudo de preta, fora o resto aí que o professor já reconquistou até aqui. E vamos ver o que ele tem aqui para falar um pouco, fala professor, compiu? Tudo certo amigo. Professor, qual é o seu cargo aqui da Grace Barra do Paraná aqui? Sou professor responsável pelas escolas de Curitiba e colaborador regional no estado do Paraná. Eu tenho a responsabilidade de estar aí colaborando com todas as escolas do estado e somando aí para que o nosso trabalho da Grace Barra esteja cada vez mais alinhado, mais padrão, com o mundo inteiro. É isso aí galera, deu para ver que o professor aqui é sinistro e vai passar uma posição para a gente hoje. Qual que é a posição de hoje professor? Mas nas páginas da guarda fechada, atravessando com a canela na barriga, pode ter uma variação para chave de braço. Então estou aqui na guarda fechada, dominando a manga dele, do mesmo lado. Vou trazer um movimento de perna completo e braço, então são dois movimentos de uma vez só, tanto das pernas que os braços. Então com o soco aqui para a mão dele, já domino de lado a manga dele. Agora com essa mão, eu vou lá nas costas dele dominando, não o kimono, eu não preciso pegar o kimono, eu pego a musculatura aqui embaixo da axila dele mesmo. Abro a minha guarda, fujo o meu quadril, sem apoiar o pé no chão ainda, deslizo, quanto menos espaço eu der é melhor. Deslizo minha canela na barriga do Adriano e vou forçar aqui como se fosse uma tesouro, uma raspagem simples, jogando ele para frente. No que ele apoia a mão e apoia para soltar o peso em cima de mim, eu puxo ele, jogando para cima e para o lado, raspando e já dominando o braço dele com a minha canela aqui embaixo, dominei e solto para desgrimar a mão, mas essa pegada ainda não soltei. Domingo e estabilizo, ganhando os meus pontos de raspagem. Caso o Adriano ofereça uma resistência nessa raspagem, eu vou trabalhar aqui uma chave de braço, então eu entrei na mão, mão fechada, trago com o abdômen, perna, tudo, crio a falsa sensação de apoio, troquei a pegada lateral do braço, dominei o braço dele, fujo o quadril, entrei o joelho na barriga, só que não dá para mover, estou sentindo que a força dele está muito boa lá, a base dele está muito boa, vou fazer força desnecessária, então eu abandono a perna lá embaixo, substituo com ela aqui em cima, uma vez substituindo, já não tem a necessidade desse braço, eu troco para o bíceps e começo a olhar para a perna dele, soltei a mão da axila, meu pé vai deslizando na boca dele e caio olhando para a axila com o outro ombro no chão, a mão da axila já veio para o bíceps, a mão da manga vai no punho e força o braço dele de lado, forçando aqui uma chave de braço lateralmente. Excelente, obrigado Adriano pela oportunidade, parabéns pelo seu trabalho. Valeu, muito obrigado professor, valeu, obrigado pela posição, por receber a gente aqui na academia, quem quiser treinar mais aqui com o professor, conhecer mais da Grace Barra, onde pode encontrar o professor? Então, nós temos uma página no Facebook, Grace Barra Curitiba, também tem o site www.gracicoritiba.com.br, pode ir lá, tem os contatos, telefone e tudo mais, agir uma aula introdutória para conhecer o nosso trabalho mais de perto, essa escola aqui fica no Cabral, no bairro do Cabral, na Avenida Paraná, então, um monte de atestudo, espero que vocês tenham gostado da técnica, espero vocês aí para conhecer o nosso trabalho mais de perto ainda, e lembrando que tem escolas aí por Curitiba inteira e também pelo estado todo, e a Grace Barra tenta isso, ter um conjunto de escolas para o aluno, às vezes tem trânsito, não consegue atravessar a cidade, tem uma escola mais próxima. Então, em Curitiba nós temos no Auer, no Água Verde, no Bairro Meio, em Santa Felicidade, e esse é o escudo vermelho, cada vez mais forte, tentando disseminar o juízo para todos. É isso aí, valeu para o senhor, obrigado, galera, os... Cus! Cus!